CPF na nota? Será que as pessoas estão pedindo? Às vezes sim, às vezes não, às vezes acaba passando batido, não é com frequência. Por outro lado, há quem criou o hábito. Agora eu estou pedindo que é bom, qualquer coisa que você compra, por causa de troca, fora o sorteio que você está tendo. O governo do estado tem o programa Nota MS Premiada, que distribui em forma de sorteio, todo mês, 300 mil reais em dinheiro para quem pede o CPF na nota. Para saber se é ganhador, basta consultar o site notamspremiada.ms.gov.br e neste campo, colocar o CPF. O que está ocorrendo é que alguns comerciantes, ao invés de colocar o documento do cliente, estão colocando os próprios dados para eles mesmos concorrerem aos prêmios. No dia 16 de abril, durante uma fiscalização do PROCON de Mato Grosso do Sul, em um supermercado na cidade de Itacoaruçu, foi descoberto que um funcionário, um técnico de informática, emitia todas as notas fiscais daquele comércio no próprio nome, desde setembro de 2020 até abril de 2021, o que caracteriza fraude. Chegaram algumas denúncias. E aí, a Secretaria de Fazenda, nós temos pouco a fazer nesse sentido, porque é muito aí uma relação do consumidor com o contribuinte. A Maria do Cruz comenta que em casos de fraude, há possíveis penalidades. São feitos os levantamentos e até aplicação de multa, nesses casos, aos infratores. Mas a nossa parceria maior, obviamente, que nós buscamos fazer é com o cidadão. Porque se essa nota não é emitida, muito provavelmente esse valor vai ficar com o dono do estabelecimento que já tem a margem de lucro dele inserida nesse preço que ele está cobrando seu, da mercadoria que você está consumindo. Peça a inclusão do CPF na nota, que é um ato de cidadania, não existe risco nenhum e você ainda está sujeito a ser um dos nossos contemplados todos os meses.